É isso aí, o pessoal que está chegando aí agora na live, estava baixo o volume, agora já está bom o volume aí. Não estamos em Porto Alegre, o Lucas Morato não está em Porto Alegre, o Leandro Brito não está em Porto Alegre, nem o Claudinho, nem o Samaddon. Nós estamos aqui em São Paulo, bem pertinho do aeroporto de Congonhas, fazendo o primeiro barzinho, se tudo der certo, vamos fazer de dois em dois meses esse projeto aqui em São Paulo. Que legal. Falando em composição, sai para você acreditar aí? Bora, sai sim. Uma das músicas mais tocadas no Brasil, composição Lucas Morato. Mimar. A música é assim. Pensa que eu não reparei, que você passou bem claro a madrugada inteira, quase nem te reconheço, rebirando do avesso a minha carteira. Procurando em mim as coisas, algo que alimente esse ciúme sem sentido, e eu observando tudo, e morrendo de vontade de dormir contigo. O que eu tenho que provar, pra você acreditar? Nada aconteceu, meu amor é teu, sem você acho que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar, você vai notar, enfim, que dentro de mim o amor se fez, desde o dia que te vi pela primeira vez. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que louco eu seria de perder você, sem o teu carinho, eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que louco eu seria de perder você, sem o teu carinho, eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu tenho que provar, pra você acreditar? Nada aconteceu, meu amor é teu, sem você acho que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar, você vai notar, enfim, que dentro de mim... Pessoal que tá aqui, por favor, canta, canta. Agora é com vocês! O que eu não faria pra esse amor vencer? Que louco eu seria de perder você, sem o teu carinho, eu não sou ninguém. O que eu não faria pra esse amor vencer? Mais uma vez! Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que louco eu seria de perder você, sem o teu carinho, eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem Vamos bater palmas Quem gostou, bate palmas Foda, 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 foda Muito bom Uma das músicas mais tocadas no Brasil, né? Graças a Deus, é sim Uma das músicas mais tocadas Pelo menos no pagode É engraçado como a gente A gente vê o quanto As músicas hoje em dia do Lucas estão tocando Por aí, né, cara? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco Que eu tenho curiosidade de perguntar para os compositores O retorno disso É compatível com o sucesso Eu digo em relação a arrecadação Já melhorou essa questão da arrecadação dos direitos Ou ainda é muito complicado Um sucesso desse, por exemplo É condizente lá na conta bancária O suficiente para, vamos dizer assim Respaldar todo esse sucesso que está tendo, cara? Eu sei que é delicado Mas assim, eu acho importante tocar nesse assunto também, né? Bom, eu acho que na atualidade não é aquela coisa absurda É um dinheiro considerável É uma coisa legal Mas não é aquela coisa absurda Hoje em dia, acho que não dá para ficar rico Compondo com o sucesso assim Dá para pagar as contas Dá para viver bem Mas rico Eu acho que hoje não Mas acho que o Claudinho pode dizer Que naquela época Está uns 20, 30 anos atrás O problema é arrecadação Passou a bola rapidinho Mas a arrecadação, ela está melhorando? Está sendo repassado direito essas questões? É, a arrecadação melhora à medida que tem execução nas redes A gente pensando em termos de direitos autorais Mas a gente sabe também que no Brasil A realidade do Brasil é uma realidade complicada, né? Porque o dinheiro, ele é, poxa Ele passa por muitas mãos, pelo ECAD Passa pelas ramificações Que é a CICAM, pela Sucimpro Dependendo do... Você associado, qual a sua associação Mas a gente sabe que quando chega a Receita Federal Também passa por ali Então a gente sabe que tem esse problema Tem um problema também, né? Um problema também de fiscalização Porque as músicas para computar ali Depende nos shows de comparecer lá um fiscal do ECAD Anotar um repertório bonitinho, né? E dizer, olha o seguinte Essas músicas aqui, são elas que são computadas São elas que vão render alguma coisa Então tem tudo isso É um sistema que precisa melhorar Mas está melhorando, aos pouquinhos está melhorando Claudinho, para o pessoal que tem 16 anos 17 anos, 18 anos E não sabe das suas composições Aliás, queria até agradecer ao nosso amigo Ricardinho Que é o dono da página Resenha do Samba Está aí com a gente Ele que faz as postagens de composições Pessoal que tem 20 anos aí E não sabe nenhuma composição tua Cita para a gente aí As composições de sucesso do Claudinho Vixe, acabou o programa Poxa vida Não, acabou o programa E você sabe que eu sou muito ruim de memória Eu sou péssimo de memória Mas eu vou lembrar algumas aí Não tem muitas também assim Não, mas vou lembrar algumas aí Mas é... Mundo de hoje É... Eu esqueço os títulos Eu esqueço os títulos Eu esqueço os títulos Eu cantando É... Desejo Caraca Putz, meu Ah, tem muita coisa mesmo Busos e taroas Agora, Júlio Eu estou curioso Como fã do Claudinho Para saber quando sai É tudo O tão aguardado CD, né, Claudinho Também Para a gente falar do futuro, né Assim, quando sai o CD Já está quase pronto O CD aí Você me falou, né Isso, justamente A previsão é agora em agosto A gente está trabalhando aí Sabe, de uma maneira assim Incrível Com parcerias importantes e tal Os amigos também aí Envolvidos no processo A produção é do Fabinho Que está fazendo um trabalho extraordinário Começou com o Peu, né Peu Cavalcante Agora é o Fabinho Que está fazendo Que é do Raça Negra, né Fabinho César Que está fazendo um trabalho Muito bacana Então a gente está acreditando É um trabalho assim Eu... Na entrevista que Que eu concedi a você e tal Tive o prazer de... Né Eu te falei que o lance É que agora a gente está tendo A oportunidade de fazer alguma coisa Que... Como é uma produção independente Né De fazer alguma coisa com mais liberdade Né Com mais tranquilidade Né Sem aquela pressão Do diretor da gravadora Ou sem aquela pressão Do empresário Ou sem aquela pressão Do produtor musical O Fabinho é um cara Que deixa a gente trabalhar à vontade Então a gente está colocando Músicas que a gente curte Músicas que eu acredito E tudo mais Está fazendo parte É um trabalho todinho Autoral Faz parte desse trabalho Estamos contando Né Com a atenção de todo mundo aí Que pare para dar uma olhadinha Para escutar um pouquinho aí E depois fala Se gostou Se não gostou Está valendo Eu tenho uma pergunta para fazer Talvez eu comente uma garra Tudo fica a dor É sua? Não, não Essa é o prateado É o prateado É o prateado É verdade Prateado Mas é tempo de sorrir Qual? Podia jurar que era sua É tudo Oi? Qual o nome da música? Tudo fica a blue Tudo fica a blue É do Príncipe Pachado Eu achava que era Caraca É isso aí Barzinho da Nova Metrô O pessoal está me mandando Mais as mensagens aqui Deixa eu ler Que se não o pessoal fica brabo Gisele Brito Lucas Morato No canal do Leandro Brito Tem que fazer a entrevista, né? Não teve ainda, né? Eu já convidei ele Tem tempo, né? Estou esperando a oportunidade Da gente se encontrar Lá em Brasília Ou de repente Vamos marcar Vamos marcar É, porque na verdade Quando eu estava em Brasília Não deu pra gente se encontrar Não foi a última vez que eu estava em Brasília Eu estava viajando Eu acho que eu não estava lá É, você não estava em Brasília É esse que eu não estava lá Eu que deixei furo Vamos fazer Vai ser uma honra Vai ser uma honra Com certeza, faremos Vai ser bem legal E eu tenho uma curiosidade Posso? Vamos lá Aproveitando que entrou Um momento de curiosidade Até falando da entrevista É, acredito Toda entrevista que façam com você Vem o assunto da questão do seu pai De você ser filho De um grande cantor E tudo mais Até que ponto isso pra você É, incomoda Em um certo aspecto É, ou dificulta Em você mostrar a sua verdade Cara, assim Já adiantando a entrevista Que ele vai dar lá pro meu canal É uma das perguntas que eu ia fazer pra ele Mas eu vou adiantar aqui Porque o Júnior é parceiro É isso aí Bom, assim A gente está sempre procurando Provar o nosso valor, né? Acho que a gente perde Eu, como filho de artista Como filho de um cantor E um filho de cantor de sucesso E em atividade A gente tem que estar constantemente Provar o nosso valor Quando a gente canta A gente tem que sempre cantar O melhor possível Quando a gente compõe Está sempre E é sempre discutível O nosso sucesso Assim O problema não é o ser filho do Péricles O problema São as pessoas que julgam Como as pessoas veem E o problema é que a gente está sempre Preocupado com o que é isso Assim, tem gente que se preocupa menos Eu, infelizmente, me preocupo demais com isso E a gente acaba gastando energia demais Que poderia estar usando pra compor Pra gravar coisas no nosso trabalho Infelizmente Mas é só isso Ser filho do Péricles é maravilhoso Depende Agora Quando está no julgamento Dos olhos das pessoas É o que fica meio Meio embaçado É isso aí A gente está fazendo uma entrevista aqui Com o Lucas Morato E mais com o Claudinho Porque os dois tem show Tem show hoje, né, Lucas? Eu tenho show hoje Daqui a pouco Na choperia do Zeca A partir de Quibão da Serra A partir das 11 Não Nosso show, né, das 11 Mas acho que daqui a pouco está rolando lá Então Corre pra ir lá E o Claudinho? Eu tenho lá no Tamarineira E lá no Cruz No Cruz da Esperança Um às 8 horas E o outro a 1 hora da manhã Está aí, ó 7h30 E o show é às 8 horas Então vamos fazer um som junto aqui Vamos fazer Sai alguma coisa junto aí, pô? Vamos lá Com vocês Com vocês Dá uma coisa junto, hein Dá uma lá, man Nosso amor Ora school Hoje é o vento dos aliás Ora school A bailar no mar dos sonhos reais Por favor Vem sempre o ar, amanhã Vem nos braços do sol Nossos medos e receios Se resolvem em paz Se saciar no mel Temos muito mais E refletimos no céu Quando fazemos amor Júlia, o desejo e a loucura O suor e a formosura Com a límpida mistura De amor O sonho vem pra boca E soa natural Fortalece o seio de privar Até o final Sentimos que então valeu Nosso amor Oras, flor O dia, o vento dos alheios Aleais Oras, flor Água e milagre Louva de sonhos reais Nem sempre o ar, amanhã Vem nos braços do sol Nossos medos e receios Nossos medos e receios Se resume em paz E saciar no mel Temos muito mais Que refletirão o azul do céu Quando fazemos amor O desejo e a loucura O desejo e a mistura O suor e a formosura Uma límpida mistura De amor O sonho vem pra boca E o sonho natural O coração seio de brigar Mas até o final Sentimos que então valeu 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 vocês Mais uma vez Valeu Será que a galera vem? Valeu 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 Quem dança moral pra nós aí? Valeu 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 Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, 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 valeu Valeu Tá bom, gente Que isso, hein? Que isso? Claudinho, infelizmente, Claudinho vai ter que ir, né? Tem um show daqui a pouco, né? Que a gente vai lá daqui a pouco, né, Júnior? Tem que ir lá É o Tabarineira na Vila Madalena Horácio Lani, 213 É só chegar E o outro é o Cruz da Esperança Eu não sei a parada, mas é fácil O Cruz da Esperança é um, dois Todo mundo conhece aí É isso aí, Barzinho do Nova Metrô É uma honra estar aqui, de verdade Eu olho pra esse cara, eu lembro das revistas do Cavaco Lembro das capas do CD É uma lenda, é uma lenda E é uma satisfação imensa, de verdade, estar perto de ti O ano passado, em maio, eu vim aqui Fiquei quatro dias E aí eu me encontrei com o Douglas Sampa Falei isso pro Leandro hoje E eu falei, Leandro Douglas, antes de ir pro hotel Tu me leva no Sambarilove, por favor Pra eu conhecer o Sambarilove Agora é história pra contar Poxa vida Aí eu cheguei lá, tava o Carlos Família O Carlos Família abriu a porta Eu entrei, subi a escada Fiquei viajando Ninguém entendeu porque eu tava viajando ali Mas é a casa de onde saiu o Soeto, né? Ah, sim Ali praticamente a gente começou o trabalho Foi ali que a gente teve a oportunidade de gravar o primeiro, né? Que foi o Carlos Família Que o Paz que deu a oportunidade Falou com o irmão dele, que era o Luizão, da Chic Show E gravou o primeiro disco nosso pela Chic Show Justamente Ali é o... Todo mundo passou ali, viu? A maioria dos grupos Ali é só pra contrariar Aqui tá a mesma rua, né? Exatamente Ali na Rua Ibagosa Tem uma mensagem aqui, ô Lucas, pra ti Marcos Bispo Ele tá falando aqui da música Quatro Cantos Quatro Cantos? Isso? Isso Foi a primeira música, né? Que tu cantou, né? Isso Do grupo, né? E ele tá falando do Tiaguinho Veio a falecer, o Tiaguinho? É, exatamente Tiago Tiago de Oliveira É, ele falou aqui Filho do nosso amigo Claudinho de Oliveira É... Acho que 2000... Hoje estamos em 2018, 2016 Foi quando ele faleceu e ele compôs essa música Filhos do Samba, é o nome do grupo Filhos do Samba, exatamente Quem eram os seus integrantes? Oi? Era tu? O grupo era eu Tiago de Oliveira É... Cleisson Leandro, que é filho do Isaías É... Danilo Rodrigues, que é filho do Prateado É, filho do Prateado Caraca, não sabia, velho É o que a gente morava muito perto, né? Na verdade, nessa época Só o Tiago que morava mais longe Que morava na Zona Leste Mas... A gente tinha amigos em comum E outra Ele é primo Do Cleisson E acabou que a gente O ciclo de amizade ali que a gente tinha A gente montou um grupo Aí teve o Rafael Beron Teve o Hernani É... É... O Hernani fez parte do grupo Entre outros que fizeram parte do grupo também A gente montou o grupo Filhos do Samba Então tá aí, eu não sabia Juro que não sabia Ô, Bela, ô, Bela Então eu queria já Me despedir do meu parceiro Claudinho Que ele tá aqui em cima da hora Uma salva de palmas aqui Mais uma vez pro Claudinho de Oliveira Poxa vida Obrigado de coração Obrigado pelo espaço aí Tá A todo mundo aí da Nova Metrô Você é meu parceiro Esse aqui também é outro meu parceiro O Lucas é sem palavras Obrigado a rapaziada aí Chegou bonito E é isso aí, tá Um beijo no coração de todo mundo aí Fique todo mundo com Deus Tamo junto E logo mais tem novidade aí Obrigado Lucas, vou fazer mais uma Você lembra quando tu chegou lá em Porto Alegre Eu te falei Lucas, presta atenção na música Para E aí tu falou Para Aí tava trabalhando qual na época? De Corpo e Alma De Corpo e Alma De Corpo e Alma O público de Porto Alegre é fantástico É um dos públicos mais quentes do Brasil, com certeza Composição do Gabi Sai ela aí Sai ela aí Música de Gabi, Fabinho, Rodrigues e Lucas Morado Para de brincar com nosso amor Vem, vem Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de mentir Seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos a sua intenção Sei que quero o meu amor Quer se entregar Mas esse mundo louco Que ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Vem, para de brincar com nosso amor Oh, 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 oh Para de brincar com nosso amor Oh, 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 oh Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com nosso amor Oh, 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 oh Para de brincar com nosso amor Oh, 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 oh Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de mentir Seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos a sua intenção Sei que quero o meu amor Quer se entregar Mas esse mundo louco aqui Ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Então para de se enganar Sei que... Alô, oh, 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 oh Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com nosso amor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá bem Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para Musicão Sucesso, sucesso O Belo, eu queria fazer uma pergunta pro Lucas Você falou do Pagodeiro Você falou do Pagodeiro, a gente tem aqui o Ginobelo A gente tem aqui o meu amigo da Trupe Representa também bastante RRD, resenha do samba Tudo sobre samba Exatamente, várias páginas, várias ações na internet visando o samba Na tua opinião, qual a importância disso para vocês que estão na batalha A gente ouve muito, mas é sempre bom reforçar Para puxar a sardinha para o nosso lado também, que ajuda É importante para vocês, ajuda, fortalece Qual a sua opinião sobre esses trabalhos que a gente vem fazendo assim na internet Muito, muito legal Eu falei há muito tempo pro Junior já Verdade Achei que tu não ia lembrar Achei que tu não ia lembrar disso Porque eu acho ainda isso, acho importantíssimo você A divulgação que você faz de músicas inéditas O samba Sente necessidade Ele gosta de coisas novas Ele gosta de consumir coisas novas É muito conservador também Gosta das coisas antigas Mas ele, o sambista, o pagodeiro gosta De consumir coisas novas Acho que cada um tem um Não, não, lá atrás Lá atrás, dois anos atrás Quando eu te entrevistei em 2016 O Lucas me falou assim Lá em São Paulo tem uma rapaziada da Trupe Aí eu pesquisei e achei Isso dois anos atrás ele me falou Isso aí Tipo, pra ser tipo um condizila do samba Mas na verdade ele já fez isso Pegar o nosso trabalho O trabalho mais novo possível E sempre que fosse novidade, divulgar Acho que cada um tem a sua parte Acho que a sua parte é muito legal O seu canal é muito legal Ele traz coisas antigas Você é muito fã de samba Para as pessoas que não consumiram Que não conhecem isso Na verdade a gente estava citando isso Tem gente que tem 18 anos E nasceu no ano 2000 Que era uma época que a gente Não conhecia o samba dos anos 90 O Claudinho de Oliveira, por exemplo E o pagodeiro, do jeito dele Ele, acho que ele Ele faz a gente se cobrar mais A gente erra A gente está sempre com medo de cair na página dele Virou um controle de qualidade Virou um controle de qualidade Exatamente O Inmetro E assim, está todo mundo sujeito Na verdade todo mundo é de carne e osso Meu pai caiu lá E um monte de gente Caiu É controle de qualidade mesmo Pagodeiro Se caiu no pagodeiro Vamos melhorar esse negócio aí Tem gente torcendo para cair agora Porque a mídia ficou tão grande Daqui a pouco ele está pegando nos seguidores lá do Instagram Daqui a pouco ele está chegando Faz uma grande pessoa Barzinho da Nova Metrô Um abraço para todos que estão curtindo, compartilhando E estamos ao vivo com o Samba de Dom E Lucas Morato Nosso amigo Fernando Está com um projeto bem bacana também O Fernando de Samba Qual o nome do projeto do Fernando? Os Caras do Quintal Os Caras do Quintal Os Caras do Quintal E falando em o que está vindo Eu queria te perguntar isso O que está para vir do Lucas Morato aí? Cara, a gente está com um projeto de gravar coisas novas É que... Bom, enfim A gente está com um projeto de gravar coisas novas Queremos lançar o nosso canal no YouTube Que a gente está vendo que isso daí está maravilhoso, né? O pessoal está muito aquecido E... Eu acredito que meus irmãos vão gostar de ver coisas inéditas Eu gostaria... Eu tinha um projeto, não sei se é para agora Mas de regravar minhas composições As músicas que estão... É... Tocando com as pessoas Que muita gente não sabia que era minha É isso Na tua opinião Minha namorada ou para você acreditar? Qual das duas composições? Ou se tem uma terceira? Qual mais sucesso aqui, assim, na tua opinião? Das duas? Cara Boa pergunta, né? Boa pergunta É que é o momento de para você acreditar, né? É o momento dela agora Ela está tocando É a música... Pô, não sei Acho que ela é o mais sucesso É que apesar de execução no Brasil A música mais executada ser Ponto Fraco, do Tiaguinho Boa! Boa também! Que é minha também Caralho Então... Mas para você acreditar Com certeza é o maior sucesso Acho que... Minha namorada na época Era o maior sucesso, né? Acho que até o Ferrugem pode dizer Isso daí Mas agora para você acreditar É fantástico É isso aí Estamos aqui Samba de Dom Estou conversando um pouco com o Tiago Porque o Lucas daqui a pouco Já tem que sair Porque tem show hoje Esse é o barzinho da Nova Metrô Aqui em São Paulo Pela primeira vez Daqui a pouco A partir das 22 horas Tem pagode do Rara Rara Magia Vai estar aqui com a gente Fazendo um samba Até a meia-noite, é isso? Até a meia-noite, né? Se vai, né? Olha, ele já ganhou outro boné Já ali, tu viu? Tu viu ali? Ele está bem esperto hoje, né? O meu, ele acha que ele não vai pagar Ele vai pagar, viu? Ele está achando Brincadeira, meu irmão Já era, perdi É, pegou um boné do Leandro Brito Botou na cabeça Tirou a etiqueta E é isso É, falou que ia provar Quando voltou Já voltou sem a etiqueta Eu falei, já foi Pessoal que está aqui na casa Esses copos são para vocês A gente trouxe pouco de Porto Alegre Mas esses copos e os CDs Da Rádio Nova Metrô O Pagodão Vol. 1 E também tem o Pagodão Vol. 2 Com os grupos de Porto Alegre O qual a gente faz uma apresentação Lá no centro de Porto Alegre Duas quintas-feiras por mês Divulgando esses CDs Eu não sei se não tem composição tua aqui, Lucas A gente parece aqui? Eu não sei se tem composição tua aqui Mas O grande projeto Então o pessoal aqui de São Paulo Vai começar a conhecer os grupos de Porto Alegre aí também Rapaziada, o que a gente pode fazer de som aí? Hein, Lucas O que que sai de som? Mano, vamos Eu quero ponto fraco Segue aqui então Eita Se liga Sou louco o suficiente Pra apostar na gente Meu jeito louco Pode ser surpreendente Eu sou um louco Mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar Vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara Que eu sou todo seu Era pra acontecer Mas não aconteceu Você tá adiando A vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Eu sou um louco O suficiente Pra apostar na gente Que o jeito louco Pode ser surpreendente Eu sou um louco Mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar Vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara Que eu sou todo seu Era pra acontecer Mas não aconteceu Você tá adiando A vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente Em suas mãos Sua felicidade é sua opção A galera vai cantar por favor Canta aí Canta aí Oh, 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 oh Estamos em peso aqui Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você já sabe qual é Quem gostou, vai de lá Lucas, posso te pedir aquela minha preferida Essa aqui é boa falar O Lucas chegou lá em Porto Alegre, no antigo estúdio E eu tive a ousadia de falar pra ele Mesmo sabendo que quem produziu foi o Isaías Eu peguei e falei, cara, por que tu não fez duas vezes o refrão Na primeira parte do Sinto Sua Falta Ele me olhou assim, vai me mandar longe Porque eu sempre achei isso na música Sinto Sua Falta E eu sempre soube que ela iria estourar Até hoje, na programação da Rádio Metrô A música que toca do Lucas Morato é Sinto Sua Falta Pô, que legal, que legal Demais Eu não tenho resposta ainda pra sua pergunta, sinceramente Mas acho que é matemática, acho que é tempo, na verdade É pra ela estourar tempo, pra gente ficar com um tempo legal pra ela tocar Mas essa música eu gravei em 2014 pra 2015 Eu lancei em 2015 essa música Hoje, graças a Deus, o Ferrugem gravou também Na verdade, a música já tinha sido recebido uma atenção a mais Quando ele postou a música E dando aquela moral que a gente diz Tanto pra mim e pro Bruno Gabriel Que é o descompositor da música Sinto Sua Falta é tua também? Não, Sinto Sua Falta é Bruno Gabriel e Marquinhos Moraes Boa, boa Meus descompositores fantásticos Vamos mandar? Sai ela aí? Com certeza E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo, eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Olha o Leandro Brito Eu sinto Sua Falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Da do meu coração Em minha vida fez história Canta aí, solta, amor! Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a voz Olha o Lugino Bel Vem! Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo, eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto Sua Falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Na trajetória Atuou meu coração Em minha vida fez história Vem! Vamos um casal te beijar Mas se ambos defeitos estão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Sinto Sua Falta É isso aí Júlio, tem uma pergunta pro Lucas? Lá vem você com as perguntas difíceis As minhas são mais difíceis Eu tava conversando com ele aqui Exatamente sobre a questão da banda dele De viajar com a banda A minha impressão É que o público só conhece verdadeiramente O trabalho do artista Quando vai até a cidade Quando vai com a sua banda Ah, eu também acho Qual o tamanho do prejuízo pra você Assim como cantor Não ir com a sua banda A gente sabe que tem questões de custos Que os contratantes sempre Tentam fazer o possível Mas é muito diferente com a banda? Fala pra galera aí Ah, é completamente diferente Assim Acho que a gente fica mais confiante A gente Qualquer pessoa Qualquer profissão que a gente trabalhe Com inspiração Com improviso Assim, não improviso de fato Mas o cantor Ele A verdade é que não tá ensaiado O cantor ele tá ali Pra se emocionar cantando A mesma coisa O jogador de futebol Ele não vai conseguir fazer um drible No dia que ele não tiver inspirado Então Toda essa inspiração Acho que depende da Da confiança Da confiança Da vontade Daquela De você estar confortável No ambiente que você tá Isso depende Não só da banda Mas de som bom De uma estrutura legal Um lugar onde a gente Consiga se concentrar Antes do show Onde o cantor Fica falando muito alto E um monte de coisa É um conjunto de coisas Mas a banda Eu quando vou sem banda Tocar Inclusive É outro show Dá pra ver no meu semblante Que o show é completamente diferente E é bacana citar também Que não é porque você não encontra Bons músicos Onde você vai É porque é diferente É bom explicar isso pra galera É aquela história De jogar com um time Que você treina a semana toda É diferente Exatamente É verdade Não dizendo que são bons Os músicos não são tão competentes Mas Bom, foi o que eu disse É só confiança Na verdade é mais um problema meu Do que quem tá tocando Quando eu encontro bandas boas Inclusive Faço questão de elogiar Porque São bons músicos É o nosso futuro É isso aí Eu queria mandar um abraço aqui Para o Roberto Da página Pagodeando Que compartilhou a live Página Pagodeando Tem um milhão e meio De curtidas Aí Ricardinho Da Resenha do Samba Levanta a mão aí Ricardinho Pessoal conheceu o Ricardinho Aí ó Tem que levantar a mão É A página Resenha do Samba Também tá aí 400 mil curtidas Também tem o Neto Da página RRD 250 mil curtidas E o Felipe Da página A Trupe Tem 45 mil curtidas Hoje tá o nosso amigo aqui Qual o nome do nosso amigo? Jorge Jorge da Trupe Tá aí Inclusive Inclusive Vamos aproveitar Para dar novamente Os créditos para ele Eu tenho um quadro No meu canal Chamado A história da composição E inclusive Eu já fiz com o Claudinho de Oliveira Que ele conta a história De uma música dele Eu acho bem bacana isso E essa ideia Desse quadro Foi do Jorge O Jorge me encontrou Falou Pô Leandro Eu tenho essa ideia O que você acha? Eu falei Vem cá meu filho Me fale mais sobre isso Ele me deu a ideia E a gente já fez Com o pezinho Com o Claudinho Com o Delcio Luiz Com vários artistas E a pessoa conta a história De uma música Muita música tem uma história Bem peculiar Enfim É um quadro bem bacana Que foi Ideia do Jorge Isso aí A Trupe tem que ir Agora quinta-feira Quinta-feira Tem uma grande gravação De DVD Aqui em São Paulo Vai estar lá Vai estar lá No áudio Tem que ir lá Fazer os registros Porque nós lá em Porto Alegre A gente tem a curiosidade Para saber O que está acontecendo No DVD Algumas coisas E a Trupe Faz muito isso Então quinta agora Tem um grande DVD É legado Eu acho É legado Amsterdão Eu acho bacana Isso aí Cada trabalho desse Que a gente vem fazendo Um complementa o outro Exatamente O seu trabalho é bacana Complementa o meu O meu Complementa o seu O dele O meu E assim Isso que é bacana Isso aí Muito legal Deixa eu mandar um abraço Aqui para o André Fontes Estão pedindo aqui A música Tu vê Eu como eu estou convivendo Muito com rádio Com CD Com discografia Nem me chama muito A atenção A música Linda Voz Porque foi lá Não é que não me chama a atenção É que eu já conheço Muita coisa Do Lucas Morato E eu acabo esquecendo Onde o Lucas Morato Veio aparecer nacionalmente Sai ela aí? Sai, claro que sai Vamos lá É É verdade A música é Mais ou menos Assim Olá Hoje eu te vi Pela televisão Mostrando ao seu povo Aquela canção Cativando a todos Com a sua voz Cá entre nós Que linda voz Não sai espalhando Não sai espalhando Mas eu sou seu fã Me sinto honrado ao te ver de manhã Mesmo atrasado Seu bom dia é meu Anoiteceu Eu te perdi de vista Mas vejo sua conquista Isso ameniza a falta que você me faz Me faz Estou te esperando Continuo sonhando Continuo sonhando Me estou logo atrás Buscando mais Ouça essa canção Ouça essa canção Tenho a mais importante Opinião Opinião É o mais resolvido Agradecer O mais curto refrão Que eu vou te fazer Mas não vai se importar Se eu fizer assim Cantando Pois teu canto Também me deixou Cantando Quero te abraçar Quando amanhecer E eu te perdi de vista Mas vejo sua conquista Isso ameniza a falta que você me faz Me faz Estou te esperando Continuo sonhando Me estou logo atrás Buscando mais Ouça essa canção Tenho a mais importante Opinião Opinião É o mais resolvido Agradecer O mais curto refrão Que eu pude fazer Mas não vai se importar Se eu fizer assim Cantando Pois teu canto Também me deixou Cantando Quero te abraçar Quando amanhecer Com orgulho no peito Poder dizer Olá Hoje eu te vi Pela televisão Pela televisão Que algum local Estava aparecendo O seu pai Não foi no esquenta Muita gente acha Que foi no esquenta Mas na verdade Viralizou antes Nessa música Exatamente Exatamente Essa música A gente cantou Na verdade era perto Do dia dos pais Foi um evento Na minha cidade Santo André E meu pai Estava sendo Homenageado Cidadão Honorário De Santo André Era isso E aí Foi mais uma oportunidade Do dia dos pais Mesmo Dar um presente Dia dos pais Não tinha pretensão De lançar isso Para o Brasil E nem de Agora Quando foi no esquenta O programa esquenta Na verdade Também foi uma surpresa Porque todos teriam Que fazer uma homenagem Indiferente do que fosse Na verdade assim Era surpresa Os filhos estariam lá De surpresa A mãe do Tiaguinho Também Todos estariam lá De surpresa Faria uma surpresa Para o grupo Na hora Porque aquele seria O último programa Em rede nacional Do Exalta Samba E aí Eu Eu já estava Na estrada com eles Então não tinha como Fazer surpresa Mas a família toda Ela estava lá Foi uma surpresa Muito legal também E na verdade Ficou meio aquilo O que seria Qual seria a surpresa Será que seria só Eles aparecerem aqui E darem um abraço Na gente Num momento tão emocionante Aí eu falei Cada um Ficou meio que Cada um por si Cada um fez um pouco Eu falei Vou cantar uma música minha Isso eu decidi antes Um tempo antes Aí Mas vai cantar qual? Falei Veio a música cabeça Peguei e cantei Produzi A gente foi Produzir um dia antes E aí quando chegou lá Estava tudo pronto Então De fato Foi uma outra surpresa Não é uma surpresa Da primeira vez Que meu pai ouviu a música Mas foi Mais uma Mais uma emoção Isso aí Não é uma surpresa Não é uma surpresa Não é uma surpresa Não é uma surpresa